Para firmar a parceria entre as duas emissoras, a Record e a Televisa convidaram os principais representantes do mercado publicitário brasileiro para um café da manhã em São Paulo. O Direto da Record acompanhou o encontro. Confira. Durante o evento conversamos com profissionais de ambas as empresas que compõem a parceria e também com profissionais que atuam no mercado publicitário. Agora que encontramos a TV Record, que é uma organização que tem a mesma visão de Televisa, temos tomado a decisão de fazer um investimento de longo prazo no mercado brasileiro. É claro que essa parceria traz algo maior do que resultados. Ela abre um caminho para as nossas novelas no mundo. Além disso, ela gera emprego no Brasil e gera divisas, porque ela gera faturamento. Melhor do que isso, o que é impossível do que a gente viu nesse café da manhã, o mercado todo publicitário presente, para acompanhar de perto todas as atrações que fazem parte da nossa programação para 2009. E foi um sucesso. Eu acho que a Televisa tem um know-how que complementa o know-how da Record. A Televisa é um grupo muito forte, muito forte na construção de conteúdo. A gente acredita que o mercado brasileiro é tão importante e significativo, e qualquer tipo de investimento, olhando qualificação de mídia, desenvolvimento de mercado, estrutura, faz a diferença. Música Música Legenda Adriana Zanotto